Bom dia a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube da Vídeo Saúde, bom dia a todas as pessoas que nos assistem pela TV Alerj, bom dia a todas as autoridades presentes, bom dia especialmente a todos os moradores e moradoras das favelas do estado do Rio de Janeiro. É com muita alegria que damos início nesse momento a cerimônia de lançamento da chamada pública de apoio a ações emergenciais de enfrentamento a Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro. Temos aqui a participação da Fiocruz, da Alerj, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Conselho Estadual de Saúde, como forma de articuladores, parceiros e parceiras nessa construção. Queria agradecer a participação de todas as autoridades aqui presentes e iniciar essa cerimônia com a voz de duas mulheres faveladas muito significativas para essa construção. A favelada escritora e agora doutora Carolina de Jesus nos diz que ah, comigo o mundo vai modificar-se, não gosto do mundo como ele é. Uma outra referência contemporânea, favelada, nos diz ando na contramão junto com vários favelados, resistimos e insistimos, através da arte existimos. Isto é sobre dignidade. E outras coisas que deveriam pertencer à minha carne. Essa é a diferença sobre o que eu posto e sobre a realidade. Emice Martina, poetisa, slamer, 23 anos, negra, favelada do Complexo do Alemão. Abrimos essa cerimônia com a voz da favela, abrimos essa cerimônia em uma forma de pautar a articulação interinstitucional que produziu chegarmos até aqui nesse momento. Iniciado em abril do ano passado, com aprovação em agosto da Lei 8972, em fevereiro, com dia de mobilização estadual de enfrentamento à Covid na favela que virou lei, e agora com o lançamento desta chamada pública. Nesse momento, potencializamos uma nova gramática de solidariedade, de participação, ação e rede. E, para isso, eu quero convidar a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, doutora Anísia Trindade, para iniciar com a sua fala nessa conferência de abertura. Bem-vinda, doutora Anísia. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos que participam dessa sessão transmitida pela TV Alerj. Muito bom dia, Richaos, você que representa esse coletivo de instituições, pessoas, articuladores de favela, movimentos gerais da sociedade civil, que se congregaram a partir desta iniciativa tão importante. Quero cumprimentar aqui a todas as autoridades presentes, que são colegas em defesa das instituições, em defesa desse trabalho tão árduo frente a uma pandemia que tem não só atingido a toda a sociedade brasileira, a todo mundo, mas atingindo a nossa sociedade de uma forma tão dolorosa, agora que estamos vivendo o seu pior momento, com um número de mortes que impacta a todos nós, números que não vou repetir aqui, porque hoje se trata de pensar nossa ação coordenada em prol de um objetivo de termos ações emergenciais nas favelas do estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer também, de uma maneira muito intensa, a Alerj, através da deputada Renata Souza e do presidente André Siciliano, aqui presentes nessa parceria tão importante, que, como já bem mencionou o Richal, resultou num projeto de lei, um projeto de lei voltado para essa proteção, a essas populações, e também dentro dessa nossa parceria, a OEGITAL hoje lançado. Entre as instituições, destaco aqui o papel da UFRJ, da UERJ, mencionando quanto, para mim, é importante e gratificante ter a reitora Denise Pires Carvalho, o reitor Ricardo Lodi aqui conosco, e todos os articuladores presentes nesse momento, em que as vozes que devem ser mais ouvidas, Rick, sem dúvida, são a dos moradores, e na pessoa dessas duas mulheres que você homenageou e que nos trouxe a reflexão. Carolina de Jesus, que é a UFRJ, teve esse gesto tão marcante de conceder o título de doutora honoris causa, e também a jovem de 23 anos do movimento do Islã, que é tão marcante também, e que tem uma fala igualmente contundente. Então, eu gostaria de brevemente colocar como a Fiocruz se insere neste movimento, e a pessoa que melhor representa essa situação, na verdade, são duas, o próprio Rick, que está nos apoiando, a presidência da Fiocruz, nesta condução, e a Valcler Fernandes, que desde o início acompanha comigo esta iniciativa. Esta ação, ela tem uma história também, em termos recentes, essa história é marcada pela sensibilidade da LERJ, a partir da iniciativa da deputada Renata Souza, e da sensibilidade de todos os deputados, sob a liderança do presidente da Casa, deputado André Siciliano, para a importância de uma situação de pandemia, onde as desigualdades impactam de uma maneira muito acentuada, como a doença, como o vírus se espalha, como a doença se manifesta, a compreensão desse processo seria a nossa história recente. É importante, e eu tenho sublinhado isso, pensarmos que não apenas as desigualdades sociais, seja de renda, de gênero, de raça, de acesso a bens públicos, que é tão evidente na nossa discussão sobre as favelas do nosso Estado, essas desigualdades não apenas impactam o desenrolar da pandemia, mas a própria pandemia, isso em todo o mundo tem se verificado, produz novas desigualdades. Por isto, essa ação é tão fundamental, ela é emergencial, esse edital lançado hoje, pensa as ações de comunicação, informação, as ações de segurança, alimentar, as ações de vigilância em saúde, integrando redes, redes de atenção e também todo o campo da vigilância, os testes, aquilo que com tanta dificuldade o país vem fazendo de uma maneira débil e essa é uma das principais lacunas ao lado da vacinação que aparece aí como um instrumento de saúde pública fundamental para a superação dessa crise e também nas ações de informação e comunicação o objetivo de comunicar de forma adequada sobre as vacinas, a vacinação está colocado. nesse momento sabemos também que muitas ações que foram propostas e realizadas no início da pandemia, elas foram, elas se esvaziaram em período mais recente, como se houvessem ondas de ações e uma dessas ações fundamentais são ações solidárias diante de uma realidade de insegurança alimentar e mais precisamente de fome que as pessoas passam a experimentar numa situação agravada de crise econômica e social com a pandemia. Portanto, esse edital é uma chamada pública, melhor dizendo, é uma contribuição de muitas outras ações que tanto essa rede aqui constituída quanto outras iniciativas devem buscar contribuir para minimizar, porque superar será um longo processo o impacto dessa pandemia. A Fiocruz, ela se coloca ao lado de todas e todos que aqui estão, é muito importante frisar isso, nosso papel nesse contexto é mais de uma instituição facilitadora do processo, mas nós temos um comitê gestor envolvendo todas as representações que eu mencionei aqui. E é nesse trabalho coletivo que nós podemos construir aí um pouco da esperança, aquela esperança do esperançar tão bem colocada por Paulo Freire que nos anime no momento de tantas dificuldades. é essa ação coletiva que nos anima, é o propósito de estar trabalhando com os moradores das favelas do estado do Rio de Janeiro junto com eles. Então, quero saudar a todos que trabalharam para que chegássemos a esta chamada pública. Por fim, eu devo dizer que ao lado dessa história recente, não digo nem antes, eu digo ao lado, existe uma história mais longa, uma história de vários articuladores de favela, de muitos pesquisadores, de muitas instituições aqui também presentes, eu destaco também a PUC do Rio de Janeiro que não mencionei, especialmente o seu reitor e o departamento de sociologia tiveram também, vem tendo uma atuação muito importante nesse processo, mas eu quero dizer que nós também estivemos unidos em outras frentes, como a luta em torno da ideia de que vidas faveladas importam e o direito à segurança pública por todos os moradores. Tivemos muitas dificuldades de sermos ouvidos. A dramaticidade do que vivemos hoje talvez abra um caminho, assim espero, para que o conjunto das demandas, o conjunto das necessidades vistas sob a ótica do direito à cidade, tanto quanto o direito à saúde, possam ser mais ouvidas e possam participar de uma construção coletiva como esta que me dá muita satisfação, como eu disse, no momento de tanta dor estarmos juntos com essa iniciativa. Nos dá ânimo e é com esse ânimo que eu deixo aqui o meu abraço apertado, virtual, ainda que virtual, para todas e todos. Muito, muito obrigada, obrigada deputado André Siciliano, deputada Renata Souza, articuladores, reitores e todos aqueles que fazem conosco, Rick, essa corrente, uma corrente do bem, uma corrente pela vida. Esta é a nossa corrente. Muito obrigado, presidente Nízia, essa fala inspiradora que reflete muito do que foi esse processo de construção coletiva e de articulação interinstitucional. Queria convidar de pronto o deputado estadual André Siciliano, presidente da Alerje. A Alerje, inicialmente, assim que foi apresentada ao plano em 1º de maio do ano passado, se colocou prontamente disponível para apoiar esse processo, culminando na Lei 8972, aprovada em agosto do ano passado. É muito importante ter a representação do deputado André Siciliano aqui como um reflexo dessa articulação interinstitucional que envolveu esses atores públicos como a presidente Nízia trouxe e que possibilita que essa chamada pública chegue a cidades como Angra dos Reis, Campos dos Goitacazes, São Gonçalo, Baixada Fluminense e a nossa cidade, por exemplo, Paracambi. Deputado André Siciliano, bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Richardson. quero aqui saudar a doutora Nízia, a doutora Denise, doutor Ricardo Lodge, doutor Valcler, saudar a Rodrigo Oliveira, o Eduardo Novaes, todos os articuladores e, em nome da Assembleia, saudar aqui a deputada Renata Souza. Quero, primeiramente, agradecer a atenção e o carinho porque nós vivemos um momento ímpar, infelizmente. precisamos mais do que nunca estarmos juntos nesse momento. Então, nada é mais urgente do que combater essa pandemia, em especial nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro, que tanto necessitam desse apoio do poder público e das entidades. Os números são alarmantes, a gente tem vivido cada dia um dia perverso, pessoas próximas da gente, pessoas adoecendo, sendo internadas, pessoas morrendo. Mas a gente precisa de mãos dadas buscar a solução, buscar, pelo menos, nesse momento de pandemia, amenizar o sofrimento das famílias que mais precisam. Há exemplo dessa parceria com as universidades, com a Fiocruz, a Assembleia votou um auxílio emergencial e nós sabemos que há recursos para tal, criamos os critérios e a gente precisa, o mais do jeito possível, regulamentar o auxílio para que a gente possa também ajudar, quer seja as famílias, quer seja os desempregados e mesmo pequeno empreendedor que hoje está sem renda. Então, dizer que essa parceria é muito importante para a Assembleia, nós estamos dispostos a melhorar esses recursos no decorrer da implantação do programa de enfrentamento, dizer que as universidades, doutora Denise, meu nome aqui, em nome de todos os parlamentares, Ricardo também sabe desse trabalho aqui que nos acompanha quase que diariamente, estamos à disposição para que a gente possa não só melhorar esses recursos em relação a esse projeto, mas também em relação a esse momento, porque a Assembleia esse ano vai economizar em torno de 500 milhões de reais e nós estamos dispostos a ajudar. Quero saudar a Renata, parabenizá-la pela lei, dizer da importância desse projeto de lei que mobilizou a Assembleia, mobilizou a mesa diretora e eu não tenho dúvida, será um sucesso, mas a gente precisa de mãos dadas buscar a implantação para que a gente possa amenizar o sofrimento dessas pessoas. Então, mais uma vez, agradecer, dizer que a Assembleia está à disposição aqui de parcerias, a gente precisa melhorar as condições das populações, em especial das favelas. Quero lembrar aqui que nós já realizamos nos últimos dias cinco encontros para tratar também da questão do enfrentamento da tuberculose. Tem um representante da Fiocruz, tem um representante da UERJ e a Assembleia, junto com o governo do Estado, já orçou, estimou em 250 milhões de reais o enfrentamento da tuberculose nos próximos cinco anos. E nós estamos dispostos a ajudar, a financiar o que for necessário, porque os números da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro envergonham aos políticos, porque ser o Estado com o maior índice do Brasil, especialmente na área de óbitos, é lastimável. Então, a gente precisa fazer um enfrentamento. Sabe que precisa dos municípios, precisamos de utilizar a atenção básica dos municípios. Já fizemos reuniões aqui com a Baixada Fluminense, com alguns municípios aqui do Conleste. Então, a gente está também à disposição para que a gente possa fazer esse enfrentamento. A gente sabe que é perverso e atinge em especial as comunidades mais pobres. Então, Richard, agradecer a oportunidade de dizer que nós estamos à disposição. Mais uma vez, saudar a Fiocruz, saudar a nossa presidente, Nízia, saudar as universidades, lembrar também da PUC, de todos os articuladores que ajudaram a construir esse plano. muito obrigado e estarei aqui de pé e a hora. Muito obrigado, deputado André Siciliano. Nós que agradecemos o apoio e financiamento da Alerj para a execução dessas ações. Queria convidar o Rodrigo Oliveira, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, aqui representando a gestão de saúde tão necessária para pensar junto a colaboração para a pronta execução dessas ações de mitigação dos efeitos da pandemia na favela, com base na vigilância de saúde de base territorial, na participação social como um princípio norteador do sistema único de saúde. Obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a presidente André Siciliano, quero cumprimentar a presidenta Nízia, reitora Denise, movimento social, conselho de saúde e dizer da satisfação e da importância e saudar a importância desse evento. Desde o início da pandemia ficou claro que ações exclusivamente centradas e a experiência de Niterói, do qual o seu secretário mostra isso, ações exclusivamente sanitárias, exclusivamente no campo da saúde, principalmente da ampliação de leitos, não são suficientes, são necessárias, é fundamental e nesse momento mais do que nunca é fundamental a gente expandir a nossa capacidade da retaguarda hospitalar de atender os casos graves, mas se a gente não estabelecer ações não farmacológicas de isolamento social e suporte e apoio estatal e de solidariedade no âmbito da comunidade para garantir que essas ações de isolamento social tenham aderência no conjunto da população é a gente não consegue vencer o vírus e a gente não consegue vencer a expansão do vírus, portanto, é fundamental ações como essa tendo em vista uma certa timidez do governo federal, ações como essas são muito bem-vindas no nosso estado do Rio de Janeiro para que a gente consiga minimizar os efeitos da pandemia e principalmente os efeitos do isolamento social em todo o processo econômico e social na segurança alimentar do nosso povo para que a gente possa juntos enfrentar essa essa batalha conseguir passar por mais essa onda que está dramática no estado do Rio de Janeiro para que a gente consiga assim organizar um processo de mobilização de socialização mas principalmente de produção de solidariedade então nesse sentido quero saudar ações como essa registrando por fim eu estou acompanhando desde março todo o processo da pandemia aqui na cidade de Niterói e queria registrar também a importância da gente ter uma comunicação clara com a população nesse sentido apostar também na sociedade civil organizada no conjunto de movimentos e vida social que existe nas comunidades é fundamental saldo esse espaço saldo essa iniciativa porque este processo é assim apostando na vida que tem na nossa cidade apostando na cidadania que tem nas nossas cidades e no nosso estado que a gente vai junto produzir as ações necessárias para enfrentar minimizar os efeitos mas enfrentar essa grave situação porque passa o mundo mas principalmente Brasil por seu desgoverno muito obrigado muito obrigado Rodrigo é muito importante ter o CONASEMS RJ nessa construção conosco ao longo do processo muito obrigado queria convidar a reitora Denise Pires reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ teve um papel central juntamente com a comunidade científica com as outras universidades a PUC a UERJ associações científicas como a Brasco e o SBTC na construção desta agenda desde seu início posso citar aqui algumas unidades da UFRJ que atuaram diretamente como o NEPDH o NIDES o IESC a pró-reitoria de extensão a reitoria diretamente nesta construção reitora Denise muito obrigado pela sua participação como professor da UFRJ eu me sinto muito honrado de juntamente com o corpo social da UFRJ termos atuado nesta construção bem-vinda muito obrigada ao nosso grande articulador professor Richard Martins agente catalisador de todas essas ações não só na UFRJ mas também articulação com a UERJ com a Fiocruz com a PUC-Rio eu gostaria de iniciar minha fala saudando a presença da presidente da Fiocruz a professora Anísia Trindade o presidente da LERJ o presidente deputado André Siliano e também a deputada Renata Souza em nome dos quais eu saúdo todos os parlamentares que permitiram através da concessão desse auxílio o lançamento dessa chamada pública para apoio a ações emergenciais de enfrentamento à Covid-19 veja são ações emergenciais eu diria mais do que emergenciais nós estamos trabalhando no enfrentamento da Covid-19 todas as nossas instituições há mais de um ano um destaque especial para a Fiocruz que na semana passada mais uma vez orgulhou a sociedade brasileira liberando os primeiros lotes de vacina contra a Covid-19 produzidas aqui no país da AstraZeneca vamos continuar esse processo de vacinação que é o que vai conseguir salvar a população brasileira não há caminho além da vacinação e do distanciamento social e eu me lembro que no evento no dia estadual de mobilização de enfrentamento nas favelas da Covid-19 nas favelas quando a Lerge votou a instituição dessa importante data eu falava que além da vacina contra a Covid-19 nós precisávamos a sociedade brasileira em especial nesse momento precisa se vacinar também contra a insensatez a intolerância precisamos sem dúvida nenhuma nos vacinarmos contra a soberba contra a desigualdade social e tudo aquilo que leva a essa enorme desigualdade social que temos no nosso país que temos no estado do Rio de Janeiro e faz com que doenças evitáveis elas acometam a nossa população e levem a morte morte que pode acontecer mais rapidamente como no caso da Covid-19 infelizmente ou a morte que vem de forma mais crônica como a morte causada pela tuberculose porque a tuberculose também mata e nós temos um estado como nosso presidente André Sileno falou com níveis altíssimos de tuberculose e nossas instituições tanto a Fiocruz a UERJ a UFRJ nós estamos enfrentando a tuberculose desde sempre mas precisamos de mais investimento para que as ações possam se articular para o benefício maior da nossa sociedade principalmente daqueles mais vulneráveis onde a doença acontece em maior nível que é nesses territórios das favelas então há muitos casos de tuberculose há muita morte pela Covid e nós precisamos vencer esse enorme desafio que é o desafio da morte mas a morte ela também vem através da fome e nós nesse momento estamos vendo muitas famílias passando fome e por isso também a LERJ foi fundamental mais uma vez agradeço pelo auxílio emergencial nós precisamos de uma sociedade mais solidária com mais compaixão contem conosco eu infelizmente nos últimos tempos né a gente está muito triste porque nós já deveríamos ter controlado essa pandemia o Brasil tem instituições fortes e capazes de agir na linha de frente e controlar essa doença que leva à morte e eu por isso me lembrei dessas questões apocalípticas pelas quais nós brasileiros passamos com mais força nesse momento no mundo a peste causada pela Covid-19 a fome que acomete cada vez mais as famílias as pessoas desempregadas e que não conseguem sequer um mínimo para se alimentar devido à falta de auxílio e a falta de emprego e portanto a peste a fome e a morte decorrente disso tudo mas nós do lado de cá da trincheira estamos na guerra do lado certo que é o lado que vai dar fim eu espero a desigualdade social dar fim a mortes evitáveis e somente através do fortalecimento das instituições públicas do nosso sistema único de saúde das nossas universidades da Fundação Oswaldo Cruz do Instituto Butantan o Brasil conseguirá vencer esse desafio imposto pela Covid-19 e novos desafios e as ações essa chamada pública tem um papel fundamental eu agradeço todos os que apoiaram todos os envolvidos e mãos à massa vamos todos atuar de forma emergencial no sentido de enfrentar agora a Covid-19 mas também a falta de escolas precisamos de mais escolas junto a essas comunidades precisamos que a sociedade tenha mais acesso às nossas instituições públicas estaremos desse lado da trincheira para enfrentar esse momento apocalíptico muito obrigada a todas e todos os presentes e aqueles que nos assistem muito obrigado reitora Denise essa ação é uma possibilidade de vacina de esperança e vacina de conhecimento vacina de trabalho articulado com essa menção eu quero convidar o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro professor doutor Ricardo Lodi aqui representando a UERJ que teve um papel central nessa construção também parceira desde o início através da subreitoria de extensão e cultura da subreitora Cláudia Gonçalves de profissionais professores e pesquisadores da UERJ como doutora Gunnar Azevedo presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva a UERJ teve um papel muito significativo e a UERJ também está aqui por ser uma universidade que abriu as suas portas para as populações de favela modificando a sua demografia racial e ampliando a participação da periferia nos espaços de conhecimento por isso e toda a contribuição da UERJ muito obrigado bem-vindo reitor Lodi bom dia a todas e todos saudar a essa mesa tão qualificada na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa deputado André Siciliano saudar o professor Richal por essa iniciativa essa articulação cumprimentar também a deputada Renata Souza pela iniciativa do importante projeto as nossas a nossa presidente da Fiocruz professora Nise a nossa reitora da UFRJ professora Denise demais companheiros integrantes do movimento social essa é uma iniciativa muito feliz nesse momento tão grave que nós estamos atravessando essa articulação interinstitucional entre o parlamento o movimento social e as universidades nos dão esperança esperança sobre como a gente pode combater essa praga que tanto mal tanta morte já causou no nosso país e como a minha querida amiga Denise ressaltou não precisava ser desse jeito essa sensibilidade que a mesa diretora da Alerj tem tido em relação aos efeitos econômicos da covid-19 são muito importantes no momento em que no nosso país se procura botar a conta do combate à covid no bolso dos trabalhadores no bolso dos desnatários do serviço público então essa iniciativa e a UERJ se orgulha muito de participar porque a UERJ ela tem o seu principal campus no Maracanã erguido a partir da favela do esqueleto e por coincidência ou não a UERJ sempre esteve muito próxima da população do Rio de Janeiro tendo uma tradição extensionista fantástica e quero aproveitar para agradecer o apoio a esse projeto da pró-reitora de extensão e cultura professora Cláudia Gonçalves que está aqui conosco e de todos os professores e técnicos da UERJ e alunos que participaram desse projeto combater a pandemia não é só uma iniciativa que nós temos que fazer com a assistência à população o que a UERJ vem fazendo através do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Policlínica Piquet Carneiro através da testagem que a UERJ vem fazendo a UERJ foi a maior notificadora de covid do estado do Rio de Janeiro através da vacinação a UERJ já vacinou 25 mil idosos de acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde mas é esse olhar sobre a vida das pessoas mesmo aqueles que não foram acometidos pelo vírus mesmo aqueles que se foram acometidos não chegaram a adoecer gravemente é preciso reconhecer o quanto esse vírus modificou a nossa vida notadamente das nossas populações periféricas com a perda de renda com a perda de serviços públicos essenciais diante do olhar voltado ao combate à pandemia mais diretamente então é muito importante iniciativas como essa que estão sendo lançadas essa chamada para mostrar que como dizia Vinícius de Moraes quando der em vez ao morro toda a cidade vai cantar e não é só o morro é a favela em geral acho que acho que as universidades tem um papel muito grande a cumprir nesse cenário por isso alveçareiro esse projeto e importante o presidente siciliano ter destacado a possibilidade de se ampliar as linhas de financiamento para iniciativas como essa e dizer que esses projetos vão sempre poder contar com apoio entusiasmado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro muito obrigado muito obrigado reitor Ricardo Lodi queria agradecer ao ERG por toda essa construção coletiva desde o início desse processo muito obrigado convido a deputada estadual Renata Souza proponente e coautora da lei 18972 que prontamente foi um elo de diálogo republicano para que esse coletivo essa rede sociotécnica incidisse junto à LERG para o financiamento e aporte necessário para a implementação dessas ações como nós já sabemos a favela é cidade favela reivindica cidade favela e agora o Estado são possibilidades de atuação direta para o enfrentamento da pandemia e também queria fazer uma menção muito importante que a deputada Renata Souza aqui representando o coletivo de deputados proponentes dessa legislação que tem um amplo espectro político uma dezena algumas dezenas de deputados assinaram essa construção e isso dá um tom muito significativo da relevância dessa pauta e da possibilidade que essas ações atinjam o Estado do Rio de Janeiro bem-vinda deputada Renata muito obrigado muito obrigada rei Charles é uma alegria estar aqui com vocês hoje podendo lançar esse edital uma alegria ver a doutora Nisa Trindade construindo enquanto mulher que ocupa esse espaço da ciência da tecnologia tendo uma voz ativa diante do combate ao enfrentamento à covid-19 em especial com relação às vacinas importante ver aqui a doutora Denise Pires também reitora da UFRJ conduzindo de maneira brilhante uma universidade tão importante também para a produção do conhecimento que é tão fundamental o doutor Ricardo Lodi que trouxe aqui um elemento central de onde se localiza a UERJ e como pode contribuir para a superação das desigualdades sociais também o esforço saudade que o esforço da PUC-Rio com todos os pesquisadores e pesquisadoras que contribuíram para esse processo em especial o Burgos que trouxe também esses elementos o vice-reitor comunitário professor Augusto Sampaio enfim pessoas que não só estão pensando o Rio de Janeiro mas se colocando à frente de um processo muito excepcional para o que representa os desafios de todos nós enquanto legisladores na UERJ e aqui saudar em especial o presidente da Assembleia Legislativa deputado André Siliano que sempre foi muito sensível e solidário às ações direcionadas à superação das desigualdades sociais em especial nesse momento de pandemia onde a nossa população sucumbe diante de desgovernos que não colocam a possibilidade de salvar vidas como algo essencial e concreto nesse momento então o deputado André Siciliano tem se demonstrado uma figura essencial no estado do Rio de Janeiro hoje para contribuir a partir dessa relação tão afinada entre as diferentes instituições mas com foco em especial nas instituições do saber da tecnologia da ciência é isso que precisamos saudar nesse dia de hoje onde as favelas e as periferias são a prioridade essencialmente porque quando vimos um vírus tão letal como a Covid-19 sabemos que sim pode atingir a todos nós independente de classe social independente de rua de raça de credo enfim mas efetivamente as pessoas mais atingidas são aquelas também atingidas pelas desigualdades sociais pela pobreza por situações de vulnerabilidade hoje aí é o dia mundial de enfrentamento à tuberculose sabemos aonde a tuberculose está localizada a tuberculose é uma doença muito ligada à pobreza muito ligada da miserabilidade assim como temos a Covid-19 muito mais letal na população pobre na população negra na população em maior vulnerabilidade antes mesmo de termos a Covid-19 trazendo esse elemento de desespero quase 300 mil pessoas mortas no Brasil mais de 35 mil pessoas mortas no estado do Rio de Janeiro então é fundamental um olhar direcionado para as favelas e para as periferias então hoje o lançamento desse edital me deixa muito feliz em especial não só por conta de toda a articulação necessária com a Assembleia Legislativa os espaços de poder e também os movimentos sociais que foram protagonistas e lideranças comunitárias que foram protagonistas para o processo também andar e a gente desenhar aí um programa um projeto melhor adequado à realidade das favelas isso faz toda a diferença nós enquanto gestores e eu venho da favela da Maré ali do lado da Fiocruz tomei muita vacina na Fiocruz ao lado da UFRJ também estudei na UFRJ fiz o meu mestrado meu doutorado na UFRJ e eu entendo que esses espaços de saber eles precisam estar cada vez mais engajados com as favelas e com as periferias é isso que vai fazer a diferença é isso que vai fazer com que a favela seja olhada com dignidade humana com seus direitos humanos respeitados então o lançamento desse edital hoje traz um suspiro uma possibilidade de respiro para aqueles e aquelas que hoje lutam contra a Covid-19 em especial promovendo campanhas de doação de alimento campanhas com relação a informações e conscientização da vacinação e também da prevenção à Covid-19 eu acho que é um dia que a gente salda aqui a ciência a tecnologia que a gente salda aqui a possibilidade de superação das desigualdades sociais e olha para a favela e para a periferia na sua integralidade como sujeitos como humanos e não pessoas que tenham seus corpos descartáveis então salda aqui essa iniciativa salda aqui a possibilidade de sobrevivência da favela porque a favela é cidade a favela tem o direito de ser e existir em plenitude com saúde e que não sucumba com a Covid-19 muito obrigada a todos e a todas seguimos aí na luta em busca da sobrevivência humana em busca da possibilidade de resistência a esse Covid-19 que está sucumbindo a nossa população grande abraço a todos muito obrigada obrigada deputada Renata Souza pela sua participação e como deputada Renata já introduziu essa construção ela foi protagonizada por articuladores e articuladoras de favela e nesse sentido eu quero convidar o Eduardo Novaes o Eduardo é a representação do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro aqui representando o segmento de usuários os beneficiários e beneficiárias diretas dessa chamada pública e também da Federação das Associações de Favelas Comunidades e Amigos do Estado do Rio de Janeiro o Eduardo aqui tem muito essa função de espelho daquilo que é o controle social em saúde a participação social como um instrumento uma diretriz necessária para o enfrentamento da pandemia na base central dessa chamada pública que é a vigilância em saúde de base territorial Eduardo bem-vindo e com a sua fala agradecemos e referenciamos todos os coletivos todos os articuladores todos os articuladores de territórios de favela que construíram esse processo e protagonizaram essa atuação muito obrigado eu na pessoa da doutora Nízia eu cumprimento toda a academia e todas as mulheres que estão aqui presentes na pessoa do companheiro e deputado André Siciliano eu represento o legislativo e agradeço a todos aqui presentes nessa iniciativa a minha fala vai ser meio com um tom de mágoa porque eu sou um favelado eu estou aqui nesse lugar estou na rua porque eu estava numa missão eu tenho um carro um Versalhes 95 e que agora está servindo para recolher alimentos em qualquer quantidade se ligarem para a gente ou for comunicado que tem um quilo de qualquer alimento em algum lugar eu estou indo lá buscar é o trabalho do beija-flor mas a FAPERD não é um beija-flor a FAPERD é um gigante a FAPERD é a instituição mais antiga de organização das favelas a FAPERD tem mais de 50 anos mas eu devo aqui também falar enquanto conselheiro estadual de saúde então a minha fala nesse sentido vai para dizer que eu vi aqui elencada pela doutora Nízia todas as iniciativas que se pretende implementar nessa ação de apoiamento elas são todas tímidas no que diz respeito a favela nós costumamos e estamos já aprendemos com o vírus que só tem duas maneiras de combatê-lo ou de mitigar a sua ação que é com a vacina que ainda não temos para todos e num ritmo muito lento e nós sabemos porque pelo negacionismo do principal dirigente dessa nação e a outra forma é o distanciamento social e e a cifra das mãos a higienização das mãos isso é impossível num espaço de favela como uma pessoa ou uma família que mora num barraco de um cômodo único vai fazer isolamento não existe isso como vai se fazer a higienização se não tem água na favela não tem sabão então foi ótimo eu estar participando desse espaço eu agradeço aos meus colegas usuários que me escolheram para estar aqui e me deram essa oportunidade nós no conselho vivemos um movimento difícil para o controle social por conta de um isolamento o gestor ignora o conselho estrategicamente para que a gente não tenha condição de exercer a nossa principal função que é de fiscalizar né eu costumo dizer que eu não tenho problema em fiscalizar uma unidade de saúde porque eu estou no meio da pandemia exercendo quando a gente vai entregar uma cesta básica ou vai recolher um alimento a gente está se expondo e por que que eu não posso me expor guardado usando meu álcool minha máscara para ir dentro de uma unidade de saúde aonde o médico não vai trabalhar aonde não tem remédio e eu tenho que denunciar isso tudo enquanto conselheiro nós estamos passando por um momento difícil também porque o presidente a vice-presidente renunciaram aos seus mandatos e com eles todo um segmento de profissionais de saúde se recusam a implementar as ações no conselho estadual de saúde essa é a realidade do controle social lá no que diz respeito à saúde eu queria aproveitar um pouquinho de tempo para pedir encarecidamente ao companheiro deputado André Siciliano a FAPERD vai lhe procurar a academia a UERJ que tem aquele hospital Pedro Ernesto a faculdade de odontologia tão importante ainda temos condição de ampliar aqueles atendimentos lá para a favela eu queria também me dirigir ao companheiro deputado André Siciliano e com todo respeito com toda fraternidade dizer que as favelas não existem só no município do Rio de Janeiro elas estão espalhadas por todo o estado por todo o país mas nós estamos falando de estado do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro não existe nenhum município e a FAPERD faz esse levantamento que esteja livre desse praxelo que é a pobreza empurrando seres humanos cada dia mais pra precarização da moradia e da vida em si é a precarização da vida André querido vou te lembrar a comunidade do Guarani e Saquarema conta muito contigo então eu vou encerrar minha fala aqui só dizendo que nós nós favelados contamos com vocês contamos com vocês que nunca foram favelados e contamos com aqueles que já viveram na condição de favelado e nós chegamos a deputados nós chegamos a vereadores graças a um programa implementado nós hoje temos os nossos jovens se formando e isso tudo vai dar fruto eu fico feliz porque eu sou um favelado não sou doutor mas hoje aqui eu estou no meio de doutores estou podendo fazer e lançar aqui não um apelo mas um desafio pra que a gente melhore essa relação entre picos entre remediados e entre pobres e miseráveis eu agradeço a Deus sempre a Deus em primeiro lugar pela oportunidade por essas oportunidades que ele me dá a oportunidade de ser um conselheiro de saúde de ser um diretor da FAPERG e que tem uma responsabilidade de trabalhar especificamente com o controle social eu já fui conselheiro em diversos conselhos que eu espero que sejam reativados outros que estão na ativa e eu acho que a nossa saída é pelo controle social quando a sociedade puder ter o controle e o conhecimento de todas as coisas de programas e de gastos nós vamos avançar muito obrigado e eu agradeço a Deus e Deus abençoe a todos obrigado nós que agradecemos a sua participação Eduardo muito obrigado é fundamental ter o conselho estadual de saúde como órgão do controle social e saúde do estado do Rio de Janeiro nessa construção inclusive como ponte diálogo para os outros municípios municipais de saúde muito obrigado queria de pronto convidar o Valcler Rangel chefe do gabinete da Fiocruz o Valcler teve um papel central nessa construção como sabemos esse diálogo interinstitucional ele só é possível a partir da liderança de técnicos e profissionais comprometidos com a agenda do direito humano à saúde da equidade em saúde o Valcler foi esse profissional que conseguiu articular essa rede nessa construção ativa especialmente o Valcler também articulou uma quantidade enorme de profissionais e unidades da Fiocruz para a construção e lançamento dessa chamada pública no dia de hoje então Valcler muito obrigado pela parceria nesse processo de construção bem-vindo obrigado Richaus bom dia ainda bom dia a todos e todas eu quero tentar ser bem bem rápido nessa nossa nesse nosso encontro aqui virtual é sempre bom que todas as palavras que a gente coloca aqui elas permanecem depois então primeiro eu queria ter em três dimensões aqui com vocês e nessas três dimensões eu quero primeiro a dimensão da Alerj da Assembleia Legislativa e ressaltar aqui a coragem e ousadia da Alerj em fazer isso em fazer essa lei em produzir isso Renata eu já sei que ela tem que sair aí agora mas fico com essas palavras Renata e André agradecer muito a vocês mas além de agradecer colocar essa questão vocês foram corajosos em colocar o recurso em tratar do assunto publicamente em colocar prioridade e fazer uma coisa inédita isso inclusive eu já estou sendo procurado por outras Assembleias Legislativas para tentar fazer a mesma coisa em outros estados é importante que se diga isso aqui a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi a primeira Assembleia que está fazendo esse tipo de ação combinando com as universidades combinando com o protagonismo da sociedade civil para poder fazer o enfrentamento da pandemia então essa é a primeira coisa então o recado é Alerj cuidaremos bem dos recursos que vocês estão aplicando isso é muito importante Teremos compliance sobre esses recursos teremos visibilidade sobre o uso desses recursos e o edital é uma ferramenta fundamental para dar essa sensação para dar essa condição mais do que sensação de transparência em segundo lugar eu quero agradecer demais também as universidades aqui Denise eu posso dizer que a gente já pode se considerar companheiros de luta nessa questão da Covid volta e meia a gente se fala para resolver problemas para tratar de assuntos então quero te agradecer muito pela parceria da UFRJ e aí nisso eu incluo aí também a Lígia incluo aí toda a tua equipe o Medrón o grande amigo de longa data todos aqueles que trabalharam nisso e aí a UERJ Ricardo Lóide também a UERJ a Luciana e outras pessoas da UERJ também participaram muito disso e eu acho que tem um parceiro novo aí que é a Rede ProRio que acho que pode ajudar muito ajudar muito no sentido de a gente olhar para o Rio de Janeiro a UERJ tem essa vocação tem essa história tem essa história como já foi dito aqui de inclusão da população negra no nosso país nas universidades o ineditismo também fundamental e aí eu estendo essa questão também para a PUC do Rio de Janeiro aí eu aproveito aqui para lembrar aqui que já foi lembrado mas quero também ressaltar a participação do Marcelo Burgos e de outros do CUNCA do Itamar da Mar Silva da Eliana Souza da Magda do Alain quer dizer várias pessoas aí eu estou citando nomes e deixando citar vários outros nomes de pessoas que participaram desse processo junto comigo junto com o Richal junto com o nosso pessoal da cooperação social Leonidio Márcia do canal Saúde e todo o nosso pessoal aqui da Fiocruz também e para terminar eu quero concluir na verdade colocando essa outra dimensão que é dos nossos atores dos nossos protagonistas as favelas os favelados as pessoas que são atores sociais da sociedade civil dos territórios vulneráveis e aí eu acho que o recado infelizmente ele não pode ser leve são as pessoas mais atingidas pela pandemia são os negros e negras são as populações dos territórios vulneráveis essas pessoas estão morrendo e infelizmente nós vamos assistir a uma situação de pessoas morrendo sem assistência então nós contamos conosco nós contamos com o poder público mas contamos fundamentalmente com as organizações populares com o protagonismo das mulheres nas favelas com o protagonismo da juventude com quem faz comunicação com quem faz projetos e é nisso que o edital quer incidir o edital quer trazer essas organizações para poder enfrentar a fome que a fome sempre foi enfrentada Betinho já falava isso ela foi enfrentada com a organização da sociedade civil a gente conta obviamente cobra do estado temos que cobrar das organizações do estado o que elas tem que fazer mas fundamentalmente empatia usar máscara fazer com que a gente tenha distanciamento social é uma obrigação do estado dar condições para isso ter transporte público vazio ter transporte público de qualidade ter trabalho onde não for absolutamente necessário ou melhor não for absolutamente possível fazer o trabalho à distância que as pessoas tenham que trabalhar elas têm que trabalhar com condições de segurança isso o estado tem que oferecer mas a empatia a necessidade da gente cuidar um do outro isso é nosso isso está no nosso âmbito e é isso que eu queria deixar aqui e esses projetos como a gente teve a experiência de 2020 com a chamada pública para territórios vulneráveis ele vai se repetir aqui então muito obrigado a todos agradeço demais e fico à disposição para a gente poder trabalhar essas questões todas e por fim deixar essa mensagem nós lançamos aqui também junto com outras pessoas o Rio pela Vida eu diria que esse projeto se encaixa nessa dimensão do Rio pela Vida juntando todo mundo o Rio inteiro enfrentando essa catástrofe que a gente está enfrentando aqui agora obrigado a todos e ficamos aí na Feocruz à disposição e obrigado a você também pela tua grande parceria pela tua atuação nessa articulação um abraço muito obrigado Valcler como Valcler trouxe a emergência nos convoca para uma ação em defesa da vida esse projeto se ancora no Rio pela Vida diretamente porque quem tem gente com fome como Solano Trindade já nos coloca a campanha pública que está também em grande visibilidade nesse momento queria finalizar essa cerimônia de lançamento da chamada pública de enfrentamento de apoio a ações de enfrentamento a Covid-19 nas favelas agradecendo a todas as autoridades representações lideranças aqui presentes deputado André Siciliano está aqui vou passar a palavra para o deputado e queria pautar muito de forma muito enfática que essa construção é uma construção relacionada diretamente com a parceria interinstitucional e com o protagonismo das articulações de favela nós não conseguiríamos nesse momento estar lançando essa chamada pública que vai beneficiar diretamente 41 projetos em todo o estado do Rio de Janeiro com um aporte inicial de 4 milhões e meio podendo chegar a 17 milhões de reais é o maior investimento direto para favelas edital uma chamada pública lançada no Brasil porque efetivamente o contexto demanda ações emergentes como o Valcler trouxe essa é uma iniciativa inovadora de parceria do parlamento com um órgão público inédita e isso não aconteceria e eu tenho que sinalizar aqui órgãos que contribuíram diretamente com esse processo a cooperação social da Fiocruz Leonidio mas só nomeio mas toda a cooperação social da Fiocruz o canal saúde Márcia muito obrigado Fiocruz Brasilia Fabiana Valcler diretamente auxiliaram com o pensar cada palavra dessa chamada pública que já é pública já consta no site da Fiocruz por favor acessem divulguem no próximo dia 31 de março tem um debate público de tirar dúvidas de orientação sobre preenchimento também por favor participem informem ao conjunto da sociedade civil das favelas do estado do Rio de Janeiro essa informação também estará publicizada no portal da Fiocruz para garantir transparência do processo também tenho que sinalizar que a construção desse projeto que envolve outras áreas parceria com vigilância em saúde atenção básica nos municípios 92 municípios do Rio de Janeiro ação de comunicação e saúde foi produzido com profissionais da Fiocruz profissionais como Zélia da Fiocruz Brasília Ana Keila da escola politécnica Joaquim Venâncio profissionais da Ensp Carlos Batistela Vitor Grabós Roberta Bondin cito alguns profissionais da Fiocruz que diretamente construíram essa agenda para compartilhar com todas vocês e com todos vocês o quanto essa construção foi uma construção de múltiplos atores e de múltiplas atividades finalizo sinalizando que essa parteria só foi possível a partir da atuação direta da Universidade Federal do Rio de Janeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro da Pontifícia Universidade Católica e aqui no meio Marcelo Burgos como uma representação central desse processo Instituto Raízes no Alemão Frente CDB Rocinha Resiste Grupo Eco Redes da Maré às entidades que articularam e propuseram esse processo desde a sua gênese assim como Sindicato dos Médicos Sindicato das Enfermeiras Abrasco SBPC ASFOC e Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio de Janeiro é essa construção que dá corpo a esse processo que nesse momento nós lançamos como chamada pública vou passar a palavra agora para o deputado André Siciliano presidente da Alerj Bem, primeiro agradecer a oportunidade dessa parceria dizer que a gente está aqui como já disse à disposição total vou falar depois quando terminar aqui com a Renata vou falar com a doutora Denise com o Lorde e com a doutora Anísia Valcler muito obrigado pelas palavras eu quero aqui fazer uma confidência aqui eu fui criado na casa dos avós do Richard eles moram a cinco metros da casa dos meus pais no bairro chamado Sabugo na cidade de Paracambi para nós é uma honra Ricardo e Charles parabéns aí pelo trabalho belíssimo e eu vou pedir desculpa a Cláudia Gonçalves como eu não te saudei no início dizer para você é um verso do Vital Farias que diz só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos um beijo muito 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 obrigado pela parceria eu que te devolvo esse beijo presidente tenho muito orgulho de você muito obrigado deputado André Siciliano é uma honra tê-lo como conterrâneo e vizinho eu nem sinalizo isso sempre mas é uma honra muito obrigado quero agradecer a interpretação de Libras Priscila e Paulo que produziram acessibilidade sem vocês nós não conseguiríamos chegar às pessoas com deficiência nesse momento muito obrigado agradeço aos colegas da VIDE Saúde que facilitaram essa transmissão e auxiliaram na comunicação juntamente com a equipe do gabinete da presidência da Fiocruz os colegas do portal saúde e do escritório de projetos da presidência da Fiocruz muito obrigado a todos e todas por favor divulguem essa chamada pública é muito importante que tenhamos uma ampla adesão e possamos aderir e chegar ao estado do Rio de Janeiro na sua maior completude nos vemos no próximo dia 31 para esclarecer dúvidas sobre essa chamada pública e auxiliar no processo de preenchimento fiquem todos bem se possível fiquemos em casa e sigamos todos os protocolos de segurança muito obrigado boa tarde bom dia ainda para todos e todas vocês tchau 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 tchau